Por que você me olha Com esses olhos de loucura Por que você diz meu nome Por que você me procura Se as nossas vidas juntas Terão sempre um triste fim Se existe um preconceito muito forte Separando você de mim Por que esse beijo agora Por que, meu amor, esse abraço Um dia você vai embora Sem passar os tormentos que eu passo De que serve sonhar um minuto Se a verdade da vida é ruim Se existe um preconceito muito forte Separando você de mim Minuto 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 A CIDADE NO BRASIL